Conheça o Kineia Atlas, um fundo que conquistou o mercado com sua consistência de rentabilidade. Neste fundo, trabalhamos com uma alocação dinâmica, por isso estamos sempre onde a oportunidade está. A alocação dos ativos é determinada pelas melhores oportunidades. Investimos em ações, moedas, juros e commodities. O seu histórico de rentabilidade muito consistente, além desse dinamismo nas alocações, tem atraído os investidores. Principalmente porque o fundo já passou por algumas crises e foi capaz de superá-las, conseguindo assim entregar um desempenho bem acima do mercado. O Atlas, assim como todos os nossos fundos, são geridos por uma empresa que é hoje uma das maiores gestoras independentes de fundos de investimentos do país. A Kineia, que conta com a parceria do Banco Itaú desde sua fundação em 2007. Uma base sólida gera resultados consistentes. A relação risco-retorno do Kineia Atlas está entre as melhores do mercado. E isso pode ser visto através de sua consistência diferenciada em resultados. Mas não chegamos aqui por acaso. Acreditamos que por trás dos resultados superiores, em cenários de alta volatilidade, está o nosso grande poder de adaptação. Além de trabalhar com os melhores talentos. Pois com mais de 50 bilhões de reais ativos sob gestão, a Kineia pode contratar e reter os profissionais mais qualificados do mercado de forma ágil. Nós também valorizamos as melhores ideias. Nossa equipe tem mais de 30 profissionais especialistas que são sócios dos clientes no fundo. Nós ganhamos quando o cliente ganha primeiro. Nos adaptamos para promover o crescimento contínuo dos profissionais que se provam capazes de entregar resultados consistentes para nossos clientes. Controlamos riscos através de uma formação equilibrada da nossa carteira de investimentos, onde especialistas em diferentes mercados trabalham juntos para gerar portfólios resilientes e balanceados para enfrentar diferentes cenários. Foi com essa visão estratégica, ágil e focada no desempenho, que tornamos o Atlas um dos maiores fundos multimercados do Brasil. Escolhas de quem mira longe, de quem se questiona o tempo todo, sempre em busca da melhor resposta. O Kineia Atlas está aberto para captação. Para mais informações, acesse www.kineia.com.br